Confusão. Antes mesmo da Assembleia Geral, organizada pela direção do Jockey Club começar, os sócios já discutiam na entrada da reunião. Muitos foram impedidos de participar. Eu quero dizer que todos os clubes de 300 que estão aí na falência é por questão de administração. Não me interessa quem seja, eu não estou aqui para estar punindo por A, por B, por C, que não tenho necessidade disso. Eu vim assistir porque vi um anúncio de uma Assembleia Geral e considero que a Assembleia Geral não é proibido ninguém assistir. De acordo com a diretoria, só foram barrados aqueles que estavam inadimplentes. Ele está atrasado há mais de 10 anos e quer subir. Então quem está em dia tem direito de entrar, quem não está não pode entrar. O encontro, marcado para acontecer às 7 horas da noite, só teve início às 8. Cerca de 100 pessoas participaram da reunião. A maioria delas contra a possibilidade de venda do imóvel. Bons momentos nós passamos aqui dentro do Jockey Club do Piauí, sabe? Nós já somos sócios daqui a mais de 30 anos. E passamos praticamente na adolescência, carnaval e tudo, sabe? Tudo, bons momentos nós passamos aqui no Jockey Club do Piauí. É pena que o próprio associado não prestigiem e que o clube chegue ao ponto que chegou, né? Esse clube aqui é dos associados. Se ele não tem condição de administrar o clube, renuncie. Para surpresa nossa, tem um edital para vender o clube. Isso é um absurdo, ele não pode fazer isso. O Jockey Club é um dos mais tradicionais de Teresina. Atualmente, de acordo com a direção, ele possui cerca de 5 mil associados. Destes, apenas 250 estão com as mensalidades em dia. Na Assembleia Geral, que aconteceu nesta segunda-feira, a direção apresentou para os participantes os principais problemas que são enfrentados pelo clube. Nós não podemos fazer um show aqui. Até aluguel para formaturas, nós estamos impedidos. Tem vizinhos que reclamam aqui até do barulho de uma manhã de sol. Então fica difícil se trabalhar numa situação dessa. Na reunião, os diretores também negaram o interesse em vender o espaço. Nenhum pingo. Não existe vontade. Se o associado do Jockey Club resolvesse pagar o clube, não precisava se alugar nem para formatura. Nós tínhamos 5.400 sócios que 30 reais que cada um pagasse, daria para ter uma renda para se manter o clube limpo e com as contas em dias. Do lado de fora do Jockey, alguns sócios que foram barrados esperavam o resultado do encontro. Se você não tem competência administrativa de gerir, que você entregue, não se candidate para vender. Nós estamos dispostos a assumir o clube com todo esse débito e com certeza a gente vai fechar esse débito. Com certeza a gente vai reabrir o clube e vamos sanar o clube, porque é falta de compromisso com o clube. A Assembleia terminou às 9h30 da noite. Nela foi eleita uma comissão com 5 membros que vai acompanhar todos os problemas do clube para apresentar soluções para o espaço de lazer. A Assembleia do Trabalho no valor de 100 mil reais.